Música Bem-vindos a mais um vlog semanal Hoje estou começando esse vlog aqui com a loja fechada Como vocês acabaram de ver E aqui na frente da loja, em frente ao Nicol Bolas Pra quem não viu ainda galera, esse aqui É o Nicol Bolas É uma escultura na verdade Feito com materiais reciclados Que ele foi feito Lá pro Latam Magic Series E agora está aqui na frente da loja Dando as boas-vindas a todo mundo que chega Essa semana o rapaz Que fez essa escultura Veio aqui na loja pra poder dar Uma manutenção nele Infelizmente eu não consegui falar com ele Fiquei muito chateado Mas se ele vier novamente aqui na loja Eu vou ver se eu consigo trocar uma ideia com ele E falar como que foi que ele fez Essa escultura aqui Que cara, é muito bolado Olha lá, eu vou mostrar uns detalhezinhos dele pra vocês Mas enfim Eu estou aqui na loja hoje É cedo né, a loja está fechada ainda Como vocês viram Porque eu vou receber nossos mais novos jogadores Da Bazar Gaming Temos duas pessoas que vão entrar no time agora Esse ano pra representar a Bazar Um deles é o Paco Meu camarada Francisco Espanhol Paco Leiva Que imagino que vocês já tenham visto ele Em algum lugar talvez Alguma transmissão nossa aqui da Bazar Sports É de MidiC Championship Ou até de torneios aqui da loja mesmo O Paco ele vem grindando muito forte Ano passado Ele é um ótimo jogador Um cara que eu admiro muito Ano passado ele estava Participando de Quase todos os torneios competitivos que tinham aqui E ganhando vagas Fazendo top 8 Ganhando torneios É, grindando de verdade Bateu na trave Pro Pro Tour Pro Players Tour né Desse ano, começo do ano Mas o nosso outro integrante O novo integrante da Bazar É o Gabriel Ele conseguiu Ele participou do nosso torneio de MTG Arena Sendo qualificado lá Ganhou o torneio E aí foi pro Latam Pra final do Latam E fez top 4 Ganhou vaga pro Players Tour Vai jogar o Players Tour Então é o mais novo integrante aqui Além de que os dois também São duas pessoas que também Mandam bem Na questão da produção de conteúdo Que é uma coisa que a gente Dá muito valor né Então Vamos lá Porque eu vou receber eles hoje aqui Trocar um pouco de ideia com eles dois Sobre as expectativas dele E essa semana galera Vocês vão ver aí Que tem muita coisa especial Vocês vão ver Que Tem uma surpresinha aí Mais pro final do vídeo né Por conta do nosso pré-release Vamos ver como é que vai ser Essa brincadeira Ah, estou aqui agora Com eles Olha aqui ó Olha aqui ó E olha essa camisa gente Esse aqui o Paco Talvez alguns de vocês já conheçam Acho que vocês já apareciam no meu canal Eu já apareci Eu acho que algumas vezes Algumas vezes Pra quem é das antigas aí Com certeza já viu o Paco por aqui Paco que joga Magic Há quantos anos Paco? Competitivamente eu estou jogando há 3 anos 3 anos Paco inclusive ano passado Participou da Da Bazar Invitational Que rolou aqui né Fiquei no top 4 Junto comigo Caraca Os underdogs Os underdogs Ninguém acreditava Entrei no classificatório Inclusive pelo Pelo Tabletop né Você ganhou a vaga Você não foi convidado Ganhou a vaga e Cheguei no top 4 e Foi uma experiência incrível né Exato Boa E estou aqui com o Gabriel também Esse camarada aqui Que eu conheci lá no Central Fest Você também Foi mais ou menos parecido com ele Você ganhou a vaga Para o torneio da MT Gerena Que a gente fez né Isso no Latam No Latam No Latam No Latam Teve o torneio da Razer Aham Aí era um torneio super da hora Aham O pessoal convidado Participou de vários streamings Várias pessoas aí da comunidade Aham Aí eu me classifiquei Aham Joguei o torneio da Razer Ganhei o torneio da Razer E lá ganhei a vaga Para disputar o Latam Aí o que aconteceu? O Latam Passei o carro do mesmo jeito Passei por todo mundo Jogando o Standard Jogando o T2 E o Sky Fires Olha isso E ganhou a vaga Para o Players Tour Sim Vai aí no final do mês Para onde? Agora no final de janeiro Estamos partindo para Bruxelas Galera Jogar lá um Pioneer É Então quero que vocês todos Torçam aí O Gabriel Ele tem feito stream né Vai voltar agora Fazer um pouco Um pouco com mais frequência Qual o canal? É Gabriel On The Line SN Isso se a Twitch Não roubar o Isso se não me roubarem Mas de qualquer jeito Se não roubarem Esse Essa puta Não para de tocar celular Voltou a rede Finalmente Voltou a rede Então Mas a gente vai deixar atualizado O link da stream aí né Não A galera vai ver muito Vocês dois aqui no canal Nas próximas Próximos vídeos Porque com vocês a gente vai fazer Muitas atividades juntos Muitas ações Inclusive talvez a gente possa Até ver eles aí Nesse final de semana No pré-release Quem sabe A gente troca mais uma ideia Com eles Mas é isso Mais dois integrantes aí Para a Bazaar Dois jogadores de Magic Vindo aí para agregar Não só No ambiente competitivo Mas também Na produção de conteúdo Esses dois aqui São craques Vocês vão ver bastante Eles por aí Beleza? Então Vamos continuar A nossa semana aí Para ver O que que rola de especial Aí na Bazaar de Bagdá E também no Diário Planeta Alta Valeu É meus amigos Minhas amigas Estamos aqui Agora a gente Estou no meu quarto Estou prestes aqui A começar uma live Cara Essa semana Vou te falar Que está sendo uma semana Pesada Novamente para vocês não Estou aqui aberto Com a minha conta VIP Do MTG Arena Olha que coisa maravilhosa Graças ao Wizards O apoio da Wizards aí Dando essa conta Para a gente poder ter O acesso antecipado A Teros Infelizmente Deu problema Para muita gente Esse acesso antecipado Foi algo que eu não entendi Não sei o que aconteceu Saca Enfim A gente ficou bem chateada Com isso Eu fui afetado um pouco Entre outros problemas Que eu tive também Acabei não conseguindo fazer A quantidade de horas Que eu gostaria Comecei ontem à noite Lá para as oito e meia Fui até meia noite e meia E queria estar agora de manhã Também produzindo mais coisas Inclusive eu vou aproveitar Agora de manhã Eu vou fazer uma live agora Só que eu vou aproveitar Para gravar De repente Uns dois, três gameplays Com alguns decks Que eu gostei muito de jogar E trazer para o canal Para vocês aí Na próxima semana Na verdade nessa semana Já que esse vlog É da semana passada Então nessa semana Vai ter alguns gameplays aí Desses decks novos Eu espero que vocês curtam Eu normalmente Não sou de trazer muito gameplay Aqui para o canal Para quem acompanhou o último vlog Sabe que a gente vai ter gameplay físico Que sim É algo que eu amo Mas gameplay digital Normalmente eu trago Quando é um deck diferente Quando é algo que eu me divirto Quando eu acho que é algo Que pode agregar Para as pessoas Então vamos tentar Fazer aqui agora Alguns gameplays Ver se fica legal E também obviamente Vocês que não estão me seguindo Na twitch.tv Barra Jário Plenalto A gente faz live Todas as manhãs Segunda, sexta A partir de nove e meia da manhã Então vamos para a live Que a gente já está atrasado Ah moleque Encontramos aí Nossa primeira partida Ah mentira Olha quanta Que a gente está jogando Contra o Kerister Vou trollar demais Eu vou trollar muito Pior que essa mão está horrorosa Eu vou me ligar Vamos lá Vamos para mais uma partida agora Não De novo não Que merda Será que vai ser a revanche Ou será que eu vou apanhar Para ele duas vezes Cara Eu não estou nem acreditando Velho Eu não estou acreditando Eu estou Sério Sério Eu estou Incredo Incredo Gente Eu acabei de fazer uma live Para mais de 100 pessoas Numa quinta-feira de manhã Gente Eu estou aqui tremendo Eu simplesmente sorteei Mais de Dez códigos De De Para o Arena Nessa live Eu sorteei um playnet Do Diário Plenalto Na live E sorteei um kit De pré-release Para a galera E foi orgânico Sem raid Sem nada Eu não Cara Eu estou incrível Até agora Eu não estou acreditando No que aconteceu Porque Gente Um dos meus maiores objetivos Esse ano É pegar a parceria Com a Twitch E eu preciso de Pelo menos 75 pessoas Em média Assistindo E ter mais de 100 pessoas Hoje Me fez acreditar Que cara Isso é possível Cara Isso é possível Então assim Eu queria muito agradecer Se você está vendo esse vídeo E você colou nessa live De quinta-feira de manhã Se você tem Assistido as nossas lives Na twitch.tv Na twitch.tv Toda manhã Segunda a sexta A partir de nove e meia Eu queria te dar Mandar um beijo No seu coração E dizer que Cara Você é muito importante Para mim De verdade De verdade Eu preciso muito Do seu apoio Que você continue Com esse apoio Porque assim É um sonho Muito grande E que para mim Tem sido muito difícil Mas que eu acredito muito Que eu consigo realizar Esse ano Quem sabe Ainda nesse primeiro semestre De 2020 Então só isso Que eu tenho a dizer Gente Cara Eu estou incrédulo Mais de 100 pessoas Sortei kit de pré-release Ganhei vários subs Sortei playmatch Mano Não estou acreditando Gente Cola na live Que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Vocês vão curtir pra caramba É isso Vamos continuar Com esse Com esse vlogzinho Que eu acredito Que esse vlog Vai estar melhor Do que o da semana passada E principalmente Porque Daqui a pouco Nós vamos ver Pessoas maravilhosas Participando desse vlog Por causa do pré-release Da banda de Bagdá Então Vamos ver aí Essa galera Participando Desse evento maravilhoso Eu não estou acreditando Obrigado gente Obrigado Eu vou vocês Estamos aqui Quinta-feira Final de expediente Quase meia-noite A loja como é que está A loja como é que está Só o doidão Indo embora Essa hora Meia-noite Meia-noite Acabaram de jogar O que vocês Magic Que chama Ah era Magic Seu jogo É Achei que era Modern Magic A gente jogou A gente jogou não Jogar uma palavra muito forte A gente bateu cartinha no Wonder Bateu cartinha Era melhor bater bapho É não Tipo, tá foda Eu não faço a menor ideia de por que eu estou ficando rouco Não sei Acho que é estresse Saúde Saúde Jogou com o seu Tron Eu joguei com o Tronzinho E ele jogou com o seu Burn E ele jogou com o meu Burn Patrocinou a galera hoje Eu estou na minha conta Não quis jogar com o meu Defentex Palhação Jogou de Burn Eu não sei jogar de Burn Nem do Defentex Mas você jogar menos Defentex Do que de Burn E aí, como é que foi? Faz um tempo pra você jogar, né? Torneio, assim, de Modern Não, não A última vez que eu joguei torneio de Modern Eu no GP Você jogou muito? Jogou Modern Não, no GP de novembro Eu joguei Torneio Pálper Eu joguei no GP de abril A última vez que eu joguei Modern Em abril Modern Em abril Quase um ano Quase um ano E fiz 2x2, cara É nóis em 2x2 Também? Ou É, tá bom Cara, os Strumers consistentes É Eu também, toda vez que jogo Eu faço 2x2 Eu fico muito puto Mas tudo bem Eu tô triste que eu vim pra fazer 0x4 Ah, entendi Ah, é melhor ser medíocre Do que ser uma bosta completa Mas amanhã a gente vai brilhar, irmão Por que que tem amanhã? No caso, pra eles daqui a pouco Porque esse aqui é o vlog É, semanal e tudo Ah, entendi Mas o que que tem daqui a pouco Pra eles, então? Daqui a pouquinho vai ter o pré-release Aqui na Bazar de Bagdá Com grandes presenças Grandes presenças É, automãe É, o que a gente vai fazer agora? Comer Comer Mãe de forma E é isso Vamos então A gente vai comer alguma coisa E vai ter que esperar até amanhã Pra ver alguma coisa Oxe, rapaz Ao vivo, tá ao vivo, hein? É, mas vocês vão passar aí pro dia seguinte Olha aí que maravilha, ó Olá Voltamos No dia seguinte Voltamos É, pra vocês ainda é o mesmo vlog Mas vocês veem que agora eu tô de bonecinho Tem uma pessoa louca gritando aqui atrás Adivinha quem é Adivinha quem é Adivinha quem é Eu posso ter um ciclés muito feio no vídeo, mano Adivinha quem é Adivinha quem é Você pode Pode arrumir É verdade, é verdade Eu só queria que vocês tivessem um chute agora Antes da gente mostrar Quem é que deu esse grito louco aí atrás Porque a gente tá aqui na sexta-feira Finalmente, dia de pré-release A loja já tá ficando cheia E tá ficando cheia de gente maravilhosa E acabou de chegar mais gente maravilhosa Acabou de chegar mais gente Só se ligue nessa galera aqui, ó Ó Ó Ó Olha o gritão aí, ó Olha essa mesa aqui, ó Dá tchauzinho aí, gente Temos aqui Edu Beleza Do BRKS Edu Que vai jogar o pré-release hoje com a gente Corvacão tá ali Tá na vez dele jogar, né Então ele não vai nem prestar atenção É Esse louco aqui Que não para de gritar E aí Para de gritar, cara E Charlão Que tava com a gente ontem Esse vlog vai continuar Eu não sei se vai Agora o negócio vai começar a ficar muito louco Porque vocês viram que são muita gente A gente já tá com tudo aqui dentro preparado, ó Ó, ó Pra stream Tudo bonitão aqui, ó Pra stream preparado A mesa Cara, vai rolar uma stream hoje de pré-release Com todas essas pessoas aí fora Esses convidados Vai ser muito divertido É Quem quiser acompanhar essas streams Que a gente tá fazendo É só vocês seguirem o canal da Bazar Esportes Então Twitch.tv.tv Barra Bazar Esportes Vocês conhecem Conseguem acompanhar É Esses eventos que a gente tem feito A gente tem cobrido Coberto? Cobrido? Coberto? Deixem nos comentários qual é o certo A gente tem feito muitos eventos E colocado pra vocês Amantes do Magic the Gathering Então eventos mais casuais Como pré-release Eventos competitivos Então a gente tá tentando produzir o máximo de conteúdo Conteúdo com qualidade Você vê essas pessoas maravilhosas Que a gente tá Se conectando Caso eu fiz mais E isso me deixa muito feliz e animado Vocês viram que eu tava na derrota Na derrota Mas hoje eu tô muito animado Muito animado E eu vou mostrar pra vocês aí Todo esse resumo dessa sexta-feira Com muito pré-release E muita gente maravilhosa E o cara continua gritando, mano Continua gritando Vamos lá Vamos ver essa coisa linda Linda, linda, linda Que vai acontecer aqui agora Galera, olha que momento legal agora Eu tô aqui com o Edu Aqui na sala de gravação da Abadá de Bagdá E nós estamos com um bundle de Teros Bem no dia do pré-release O Edu curte muito o unboxing, né Edu? Eu gosto Gosta muito Eu vou ser sincero Eu gosto mais de gravar unboxing do que assistir Mas alguns eu assisto também Entendi Então, eu sou bem parecido com o Edu Eu gosto muito de gravar também Mas eu também não sou muito fã de assistir Por isso a gente vai fazer um desafio Que é o que eu sempre faço Então a gente vai abrir esse bundle E vamos fazer a batalha de booster Que vocês sabem Aqui no canal já gostei algumas batalhas de booster Eu sei que vocês curtem E vai ter uma brincadeira bem legal É... Quem ganhar vai ter que pagar meio que uma prenda E essa prenda envolve sorteio Então se vocês quiserem ver o que vai rolar Continue acompanhando aí o canal Porque em breve aí no lançamento dessa coleção Eu vou soltar esse vídeo, beleza? Então vamos lá ver como é que vai ser isso aqui Ah, acabamos a gravação aqui, Edu Se divertiu, cara Tu gostou desse unboxing? Gostei, foi bem divertido Tu não tinha tido ainda contato com a coleção Teros fisicamente? Fisicamente não Ainda não Primeira vez Achou interessante? Gostou do que viu dos cards? Tá mais animado agora? Sim Ou eu furtei alguns E ainda tem o pré-release É, pois é Ainda tem o pré-release Bem, eu não vou mostrar Eu ia mostrar, mas eu não vou mostrar Quer dizer, eu já mostrei, né? Mas acho que passou tão rápido Enfim Eu tô com uma carta na mão agora Que o Edu vai assinar Que que é? O tio Vini O tio Vini tá ali, ó Passando mal, ó Eu não ia mostrar, mas agora eu vou mostrar Eu não sei se eu vou mostrar Eu mostrei Eu mostrei Eu acho que... Enfim O importante é a meta De não estabelecer a meta Pra quando alcançar a meta Dobrar a meta Exato O Edu vai assinar essa carta E no vídeo que eu vou lançar com ele É, em collab com ele A gente vai sortear Essa cartinha aqui É uma cartinha linda E com a assinatura do Edu Pra vocês Então fiquem ligados no canal aí Porque essa cartinha aqui Pode ser de vocês, beleza? E vamos pro pré-release agora Segundo dia de pré-release Aqui na Bazar de Bagdá Olha quem tá lá atrás Tio Vini Cabritex Hoje a gente tem esse mesão bonito aqui Montado, cheio de playmates Da Bazar Gaming Porque nós vamos jogar Two Headed Giants Já tá virando... Como é que fala? Já tá virando uma... Como é que fala? Sina Não, uma sina, cara Tá virando uma tradição Eu e Tio Vini Fazemos a live de sábado Onde eu e ele A gente joga Two Headed Giants Juntos Contra diversas outras duplas Ah, nos últimos... Nos últimos pré-release A gente não tem mandado muito bem Vamos ver se hoje Finalmente é um dia Pra gente mandar bem E por incrível que pareça A loja hoje tá bastante cheia Vou mostrar pra vocês aqui fora Olha lá, ó Essa é a Marin Vem aqui em todos os pré-releases Já jogou, inclusive, pré-release Invitational com a gente Uma rata de pré-release Enfim A loja tá cheia Não sei quantas duplas vão dar Mas acho que vai dar bastante dupla E vamos ver se hoje Eu e o Tio Vini A gente consegue Né Finalmente Mandar bem aí Nesse pré-release Gigante das cabeças Que eu adoro jogar Gigante De duas cabeças Eu tô cansado Tô quase morto Mas tô bem Ontem foi fenomenal Com aquela galera toda aqui Só gente maravilhosa Hoje uma coisa importante Também a gente vai anunciar Daqui a pouco na live O grande vencedor Do concurso lá do Havaí Cara Ah, uma pessoa Ganhou uma viagem pro Havaí Pra assistir a final Afinal não, né O Mundial de Magic Cara, que loucura Tudo pago Enfim É isso Vamos jogar agora Já tô com meu shieldzinho aqui preparado E aí Mais tarde Eu trago pra vocês O nosso resultado Fala, tio Qual é a história? Que o Thiago ficou xingando Me xingando O Thiago ficou me xingando Pra não colocar vermelho no deck Eu coloquei três montanhas Esse cara Calma aí, calma aí Não, deixa focar Ele botou três montanhas E esse cara Esse cara Não vai focar nunca, né Cadê o rolezinho? Deixa eu achar o rolezinho Aí, obrigado É blogueirinha, porra? Obrigado É que eu tô com as duas mãos ocupadas, né E esse cara Foi ele que ganhou o único jogo Que a gente ganhou hoje Uma bosta O cara, ele cagou o deck E a gente ganhou Por sorte E aí eu tenho que ficar Dormindo com essa Vai ouvir Vai ouvir Vou ouvir pra sempre Hoje, mais uma vez Jogamos aqui O Gigante Dois Cabeças Não só eu Mas essa galera toda aqui Atrás de mim Menos a turba Ela é a turba A turba só trabalhou hoje Tatinha A turba só trabalhou Nesse momento Vocês tomaram um corte aí Porque eu acabei de fazer Uma piada muito sem querer Mas é uma piada Mais dezoito É legal que você tá me cortando Eu sempre corta todo mundo Cara, eu não olho pra cá Olho pra cá Aí quando eu vejo O negócio tá assim Aí, opa Você jogou ontem Sim Se divertiu muito Não, né Porque eu cortei o palavrão Que eu falei antes Agora tu vai falar Também o palavrão Me divertiu Ah, ok E você, Bia Jogou hoje só Joguei Não, só hoje Mas se divertiu muito Muito Mesmo jogando com o Corvac É Mais ou menos É Então A menina não é possível Invertir é uma palavra de sorte Quem ganhou o único jogo Que a gente ganhou foi ela Quem perdeu o único jogo Que a gente ganhou foi eu Não posso falar muita coisa Não quero ficar com a cor A gente não pode falar A gente não pode falar É o mesmo certo Eu entendo Eu entendo ela Eu entendo ela Sempre passei por isso na minha vida Sempre Passei por isso na minha vida Eu só quero terminar esse vlog Esse semanal Que com certeza Está me dando muito trabalho Para editar E eu devo estar muito bolado Comigo mesmo Mas eu acho que esse vlog Já teve uma evolução Para o vlog da semana passada Se vocês não viram Assistam lá Eu vou passar provavelmente Domingo todo editando isso Para lançar para vocês segunda Mas eu espero que vocês curtam muito Esse vlog Porque cara Para mim foi uma semana sensacional De muito trabalho Mas também de muitas coisas boas Essas pessoas maravilhosas Na minha semana Muitas outras pessoas maravilhosas E eu queria terminar com eles Dando um grande beijo Um valeu Lembrando que Se vocês chegaram até aqui E ainda não são inscritos no canal Se inscrevam Deixem um like aí Para eu saber que vocês querem mais E o que vocês mais gostaram Dessa semana que vocês viram O que vocês gostariam De ter feito aqui Se vocês pudessem ter feito Nesse vlog Então vamos lá galera Mande um grande salve Um tchau para o pessoal Amém Um, dois, três e... Um, dois, três e... Gol! É um pichão mesmo, hein? Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer um conteúdo Cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinauta Música 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 Música